Seja bem-vindo a mais um incrível vídeo aqui do canal. Antes de começar, eu quero falar pra você que eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse modelo pra tentar encontrar aí o preço mais baratinho do Brasil pra ele. E eu tô deixando aqui no primeiro link da descrição um link de referência pra você poder acessar. Lá você vai conseguir ver a ficha técnica dele, você vai conseguir ver todas as informações, tudo sobre esse modelo. E se você garantiu o seu, lembra depois de voltar nesse vídeo aqui e deixar a sua opinião do que você gostou, de como tá sendo pra você, de como você tá conseguindo extrair o máximo de benefício dele, isso vai ser muito bacana. E você também vai tá ajudando outras pessoas aqui do canal, deixando o seu comentário aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então acessa aí o primeiro link da descrição, não perde. As ofertas são simplesmente sensacionais, são os preços mais baratinhos. Realmente, vale muito a pena você dar uma conferida. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir o seu like. Também gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho e ative o sininho também, pra você poder receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Esse item tá muito bacana, vale super a pena você dar uma conferida aí no primeiro link da descrição. A gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Até mais, tchau, tchau!